Está confirmado o pagamento integral da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. A publicação foi feita hoje. Mais de 28 milhões de pessoas vão receber o adiantamento. O pagamento do abono anual será feito em duas parcelas e seguirá o calendário mensal dos benefícios que começa em 24 de setembro. Essa é a terceira vez que o adiantamento será depositado junto com os benefícios de setembro. No total, serão pagos cerca de 16 bilhões de reais.